Ih, rapaziada, hoje, mano, é o dia de eu devolver esse par de muletas, bateu bem no bolsinho da mão, velho, hoje, gente, eu vou devolver a muleta alugada, velho, e é o seguinte, uma coisa que eu tô com medo, com medo de verdade, é que ela tá rosa, mano, essa muleta aqui, ela, pra quem não sabe, ela era cinza, mano, e o Gui, mano, plotou as minhas muletas de rosa, rapaziada. Mentira, não tem registrado, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, rapaziada, aqui foi o Gui. Ah, não, eu tinha percebido, ah, do céu, eu sei que pegou, mano, tem muletinhas agora, tão rosa, velho, que nervosa, mano, mano, vocês viram, o Gui, ele plotou a minha muleta em rosa, tá ligado, mas é mais bonita que ele cinza, velho, Mas agora chegou a hora de devolver, Gui, o que que a mulher lá da casa médica vai falar pra mim? Não sei. Eu nem sei se ela vai aceitar a muleta rosa. Você tinha que devolver aquele dia. Eu tinha que devolver aquele dia. E esse dia faz quase um mês. E eu fiquei com ela, porque, mano, eu fiquei com muita vergonha de devolver, só que a mulher me ligou, falou, Léo, eu preciso da muleta, você não vai me entregar? Gente, chegou a hora. Mano, eu vou levar ela rosa, se ela falar que não quer rosa, aí eu vou ter que tirar lá. Não, nem você conta, velho. Não, é caro, mano. É milão. Tá louco? Deve ser uns mil reais. É 150 real. É sério, mano. Nossa, eu não vou dar vontade de derrubar o Léo dessa muleta. O pior, quando você anda de muleta, você nunca mais esquece, velho. Tá. Eu agora nem tô falando. Eu esqueci sim, eu andei por muito tempo. Sério? É. Mano, eu não consigo, ó. Mano, eu não consigo. Ai, meu Deus, tô vendo o Léo. Ai, ai, ai. O Pico, eu tô quase ficando na moto, mano. Agora você não vai querer essa muleta mais. Ai, bicho do ontem. Bom, rapaziada, chega de enrolação. Vamos partir, vamos ver a reação da mulher ao ver a muleta dela rosa. Tadinho. Vamos partir? Vamos, vamos nessa, mano. Rapaziada, antes de levar a muleta lá, a gente veio comer. Oi, mano. Mano, um lugar bem chique. Tem até esse negócio de chafariz aqui, ó. Olha que legal. Nunca fui num lugar que tinha linha. Tiago, vem aqui. Não. Não? Não, então. Eu não sei se você tá caindo. É que eu não tenho crush, eu venho trazer você pra cá. Obrigado, você vai pagar a conta? Ah, você falou? Vamos fazer um mini desafio do cartão? Vamos. Vamos, então. Rapaziada, a gente vai fazer um desafio do cartão. Tipo, só pra fazer, tá ligado? Eu tô falando, mano. A gente brinca desafio do cartão. Toda hora. Tipo, toda hora. Não é quando só eu gravo, tá ligado? A gente vai fazer um aqui. Eu e o Gui. Vamos, Gui? Vamos. Então vamos. Tá parecido, então. Vou pedir o que eu quiser comer. Você pede o que você quiser comer. E no final a gente vê quem vai pagar. Demorou? Demorou, então. Meus amigos, chegou a comida. Velho, que delícia, mano. Vamos ver, mano, aqui. Não, é bonito demais. Acho que é a primeira vez que eu tô vendo aqui. É gostoso. Eu nunca vim, velho. Olha essa panqueca. Mano. Essa... É lasanha isso aqui, Gui? É lasanha. Nossa, que nervosa, mano. Vamos comer. Ouvindo esse barulhozinho de cascarata aqui. Depois, Gui, vamos ver quem vai pagar. Gostei, né? Não. Eu pedi bastante coisa. Não, sai fora. Tem dois meses aí. É, tem dois meses aí. Vai precisar do cardão. Não vai escolher? Nossa, que delícia, mano. Vamos comer. Chegou a grande hora, Gui. Ó, chefe, tem o meu cartão. Tem o cartão aqui, né? Sim. Outro cartão aqui, ó. Pra falar que não é mentira. Não, sai fora. Coloca aqui. Aqui mesmo? Vai. Escolhe um aí. Não, mas vocês não podem ver de quem quer o bagulho. Vai, pega aí. Vê o nome. É o meu? Desgramado, é o meu mesmo pra passar. Quanto que deu? Deu 111. Nossa, deu 111. Foi caro isso aqui, hein, moço? Foi nada, pai. Você escolheu errado esse cartão aí. Entendeu bem? Desgramado, hein, Gui? Nossa, mano, eu nunca paguei um cartão. Vamos ver com esse cartão. Eu sempre pago todos. Ai, mano, sempre quer em mim o desafio de cartão, sabia? Foi. Tá pago, Gui? Seu almoço, seu vagabundo. Meus amigos, depois de eu ter pagado o desafio do cartão, o almoço, comeu bem, Gui? Comi. Tá gostosinho? E se tem sorte que eu não pedi sobremesa, mano, porque eu já tava cheio, tá ligado? Hum. Aí da próxima vez eu vou pedir. Tomara que a próxima vez você pague, tá? Tomara que a próxima vez você paga. Rapaziada, já tamo perto aqui da onde eu vou devolver as muletas rosas. Mano, é bem aqui na frente, tamo chegando. E eu lembro que foi uma mulher muito simpática que me atendeu, ela é bem legal. E ela falou bastante comigo, eu falei que tinha um canal no YouTube e tudo mais. E agora eu quero ver a reação dessa mulher ao ver... Ó, chegamos aqui já. Eu quero ver a reação dela quando ela vê que os bagulho tá rosa, tá ligado? Briga, tá, briga. Vou parar bem aqui na frente. Gui, o que você acha que ela vai falar? Você acha que ela aceitaria? Ela vai brigar. E se fosse sua, a muleta? Você brigaria? Você brigaria? Eu ia pedir pra você tirar, na real. Sério? Aí se, tipo, tivesse quebrado aí você ia ter que pagar, né? Não. Tá certo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, foi. Então? É, o Gui tem razão. Parece que eu tô errado. Parece que eu tô errado. Vai, vamos ver se ela vai querer rosa. Vai saber se ela aluga depois pra uma menina, né? Não? Tá bom. Rapaziada, já tô aqui. Foda, tá com as muletas, tô com vergonha. É, vamos lá. Tá, agora é feito. Opa. Mano. Eu vou te mostrar o cara lá, tá doido. É. Tá rolando. Nossa, fechou ela rosa? Fechou. Não, 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 não tem problema não, ficou bom, ficou bom. Ficou bonito? Ficou bonito, ficou show. Ah, ficou da hora, né? Não, ficou estilo, estilo, bem estilizado. É mochila. Às vezes o cara gosta de rosa, né? Acontece. Não, às vezes você pode alugar pra uma menina. É, uma menina, pode ser também. Mano, mas ficou bem nervosa, você é mancara, ó, e ela não ficou mal feita, tá ligado? Nossa, eu já tô colocando as qualidades aqui. Não, padrão, padrão. Eu tô colocando... É bom até pra dar ideia pra gente, né? Depois, no futuro, deixar assim pra locação. Tem rosa, tem verde, tem um monte de cor. É, viu, ó, tem esse aqui que é azul, tem verde, agora tem uma muleta rosa. Show de bola. Chega, ó, prefeito tudo aqui, ó. É, era especial outubro rosa, é isso? É. É, era. É, foi essa a ideia, né? Essa foi a ideia, não foi o Gui que trolou meu irmão. Não, não foi não. Não, foi ele que pegou e flotou de hora, não foi você, Gui. Pensou em tudo. Chega, eu tava com um batidinho. Não, é normal, é de locação a gente entra aí, tá? É. Beleza? Fechou? Fechou. Não, tá certo, daí a locação a gente tá abaixo. Fechou. Precisando da gente, a gente tá à disposição, tá bem? Mano, obrigado, velho. Beleza? Tudou demais agora, de 8 a 0 de novo. Show de bola, a gente fica feliz que agora tá ok. Agora não precisa mais de muleta. Glória a Deus. Vamos, né? Vamos, né? Esse é divertido. Quer brigar comigo? Não, tudo certo. Eu pensei que ele ia falar, não, você tem que tirar isso aqui, você tem que pegar do jeito que tava, senão você vai ter que me dar uma nova, porque eles tão felizes. Tudo certo, tá resolvido, beleza, amigo? Nós tamo junto? É. Vamos partilhar? Vamos nessa, galera. Beleza? Vai lá, vai correndo, sai correndo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá baseado do céu. Ai, qual que eu vou trofelar? Quase. Que engraçado que eu coletei a você. Mano, o cara foi super gente boa, velho. Super. Ainda bem, tipo, não brigou nem nada, foi de boa. Não, falou que tava da hora. Mano, curti, velho. Acho que nem ele vai tirar, mano, acho que nem ele vai tirar. Eu acho que ele vai deixar daquele jeito. Eu acho. Eu tenho que voltar pra tirar tudo. Mano, na moral, eu não acreditei que ele foi de boa aça, mano. Ainda bem, né, mano? Mano, de verdade, gente, aqueles batidinhos, aqueles batidinhos não é de uso, de locação, tá ligado? Foi tipo, eu e o Renato criamos uma guerra no jet ski. Mano, pra quem não achou esse vídeo, coloca um trechinho aí, editor. Não, eu e o jogador. Mudado! Derruba aí, derruba ele. Eu não, eu o motorista não. Não, não vai, eu o motorista não. Vai, eu te salvo, Renan. Vai, vai e bate nele. Vai, vai, essa amuleta tá alugada, não é não? É. Mano, vocês viram? Mano, tinha bastante batidinha na amuleta. Eu sei que deu umas batidinhas Mas não estragou a muleta É normal, é normal Não, não, ele falou que é normal porque é de alugação Alugar, alugação Locação, isso Mas é porque tava envelopada, tá ligado? Aí saiu um pouquinho do envelope, ficou tipo batidinho Mas a muleta em si não estragou Uhum, tá zero Ele falou que tava de boa Amanhã chega a conta no seu cartão de crédito Você tá maluco Duzentos que eu tô real Não, na moral, vamos partir Vamos lá pros moleques devolverem a muleta Não tô mais de muleta O vídeo era, tipo, devolvendo as muleta rosa Eu fico feliz porque A muleta, ela foi embora, tá ligado? Ou seja, eu tô conseguindo andar já Com a faixa pra lá Aí saiu Faixa É, eu fico feliz que, mano Que eu tô conseguindo andar com as minhas pernas Com as boas pernas que eu tenho pra andar O joelho já tá doendo mais O joelho já tá bem melhor E aí já tá jogando bola Hã? E aí já tá jogando bola Mano, eu quero, hein? Também quero Eu já quero tá, mano, correndo Você me deu aquela chuteira, eu usei uma vez só Não, eu compro a chuteira pra Renato, eu usei três vezes Fizemos uma aqui ou? É, bem mais Parece que não para de vim cá aqui Parou Vamos partir Tchau, muleta Ó, rapaziada Tem que fazer o bagulho de alugar muleta, ó Cadeira de roda É ali É, é lá Volta o vídeo ali, pega o telefone, liga lá e fala Mano, quero um amuleto igual do Léo Vai tá lá, mano, vai tá rosa Pode alugar, pode alugar, vai tá lá rosa Nunca foi batida É, nunca foi batida Nunca foi chuva, nunca andei no lago Nunca molhou Nunca foi trollada É Né, Gui? Nunca, nunca, jamais Vamos partir pra casa? Então eu vou tomar daqui a 155 mil reais Agora, né? Menino, propaganda Mano do céu, vocês não sabem o que eu fiz Adivinha 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 Filha da mãe, adivinha A minha volta de cristal capô Ah não, porque ele viu lá lavando o carro Eu passei antes lá, rapaziada, de levar o Camaro pra lavar Não Não foi isso Adivinha, adivinha Vendeu, ué, vendeu Fiz a terapia Vendeu o Camaro Não, ainda não Vai vender Não, também não É meu joelho, ó Cadê a muleta que tava ali? Demorvi É, eu devolvi a muleta rosa, mano Devolvi a rosa? Devolvi a rosa, mano Mas você comprou e devolveu? Não, não, eu aluguei É alugada E o Gui trollou eu Aí, aí É Lógico que não Aí você paga, eu acho que 2 reais o dia Você paga os cromos rodados Como é que você paga? Faz tempo, é alugado? É, não, paguei caro Quanto? Eu acho que foi mais de 100 Dá pra comprar a muleta É, porque Sabe quanto custa uma muleta nova? 150 Ah, mas eu não ia usar É, eu não ia usar mais a muleta, tá ligado? É, tem gente que tem que enfiar Aí depois eu vou fazer o que com a muleta? Por isso que eu devolvi Olha aqui, olha Sai fora Mano O cara, eu devolvi a muleta pro cara O cara falou bem assim Não Aí eu falei Não, mas tá uma rosa bonita Aí ele olhou ali É, até que tá Aí ele ficou com a muleta Mas você pagou, tipo, alguma varia Uma vez em que você derrubou ela um monte? Não derrubei não Fica quieto Eu falo Eu vou até sinuca com ela Lógico que não Eu vou mandar mensagem pra quem Não, não Eu faço É É? É Entendi É, é Eu conheço uma menina não É Eu conheço um cara lá Eu conheço um cara lá também Eu acho que foi o meu atendeu Vou mandar mensagem, vou mandar os links em todos os vídeos Não, não Aquela que você me derrubou E agora, ô James, é no dia que eu chego com a muleta aqui em casa O Renan se apoia Ele foi chutar com os dois pés Eu segurei os dois pés do Renan O Renan caiu, mano Fiz dois e pouquinho Ai, segura Ai, segura Ai, ai Meu Deus do céu Leonardo Meu Deus Vou alugar outra muleta Renan, você tá bem? Mano, vocês viram? Renan, do céu, essa muleta tem história pra contar, véi Não vale mais um real Eu acho que o Miguel Oi Vem cá, Léo Que foi? Nossa, o Miguel, ele tá sofrendo de alguma dor Nossa, que agoninho Hoje que foi Olha esse vídeo aqui Deixa eu ver Não, não, mas não mostra não Tá, deixa eu ver Vou falar se foi pesado ou não Ai 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 Não Nossa, mano Rapaziada, só pra supor pra vocês Imagina que você tá com uma roupa de zíper aqui E prende no sovaco Miguel Nossa senhora Doeu, hein Vixe Maria Tá Rapaziada É, mas deu agonia agora Mano, então é isso Eu devolvi as amuletas Eu não preciso mais Na verdade até que eu Até que eu precisava Se minha filoterapeuta souber que eu devolvi a amuleta antes do prazo Ela vai matar Mas, mano Eu tô sentindo que eu não preciso mais Eu não vou ficar forçando, tá ligado? Então eu vou cuidar da minha recuperação Tudo certinho Pra mim, logo, logo Voltar a jogar bola Voltar a correr Voltar a pular Então é isso, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreva no canal E se você pensou que eu não ia conseguir devolver as amuletas rosas Mano, deixa no comentário aí, demorou? Valeu, falou Fui Fui